E aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal Teia de Heróis E hoje nós vamos falar da origem dos X-Men Eles foram criados em 1963 com o sucesso de Homem-Aranha e Amazing Fantasy Bem como Hulk, Thor, Homem de Ferro e o Quarteto Fantástico O co-criador Stan Lee queria criar outro grupo de super-heróis que já nasciam com super-poderes E em 10 de setembro de 1963 era lançado nos Estados Unidos O primeiro número da revista em quadrinhos X-Men pela editora Marvel Dando início a saga dos mutantes que se tornaram os personagens mais populares do gênero De super-heróis da década de 1980 e 1990 Mas qual seria a origem do nome X-Men? Provavelmente não é o que você espera Muita gente acha que o título da equipe de mutantes da Marvel é devido ao nome do professor Xavier Mas não tem nada a ver com isso A resposta veio nos quadrinhos durante uma conversa entre Jim Gray e o próprio Xavier Logo na primeira edição dos X-Men Mas como surgiram os mutantes em X-Men? Eles nasceram com o Genie X São humanos que como resultado de um súbito salto evolucionário Nasceram com habilidades super-humanas latentes Bom, criado por Stan Lee e Jack Kirby estrearam em The X-Men 1 Publicada em setembro de 1963 E era formada inicialmente pelo professor Xavier Fundador da equipe Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Garota Marvel, Jim Gray Eles são vistos pelos cientistas em geral como o novo degrau da evolução humana Logo muito, os consideram uma ameaça à própria sociedade humana Fato intensificado por mutantes que usam seus poderes para fins criminosos Para combater esses mutantes malignos Tais como Magneto e sua irmandade de mutantes E promover a coexistência pacífica entre as duas raças O benevolente professor Charles Xavier O professor X, o milionário que é secretamente um dos maiores telepatras da Terra Fundou uma academia para treinar jovens mutantes E doutriná-los em seu sonho de harmonia interracial Ocupando sua real intenção no restante do mundo Sob a fachada do Instituto Xavier para jovens superdotados Charles deu assim início ao seu sonho Bom, X-Men 97 foi um dos maiores acertos dos quase 5 anos da existência do Disney+, Bem, em X-Men 97 revisita a era icônica dos anos 90 Quando os X-Men, um grupo de mutantes que usam seus dons extraordinários Para proteger um mundo que os odeia e teme São desafiados como nunca antes Forçados a enfrentar um novo futuro perigoso e inesperado Bom, por hoje é só Ficaremos por aqui Deixe seu like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Até já! ¶¶ ¶¶ ¶¶ Tchau, tchau.